Música A Alerj vai solicitar uma auditoria ao Tribunal de Contas da União para verificar onde e como os recursos da empresa de energia Enel têm sido aplicados. A insuficiência da rede elétrica da empresa no noroeste do estado foi debatida pelo presidente da Alerj, deputados e empresários da região em uma reunião do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Revolta e indignação. Essas foram as palavras mais usadas por moradores, empresários e representantes públicos do noroeste do estado que vêm sofrendo com recorrentes quedas de energia e casos de cortes de luz, mesmo com contas pagas. A gente tem vários pontos do município, isso na região do noroeste toda, que ocorrem oscilações de energia e até mesmo falta de energia por períodos até considerados longos. A gente teve agora um problema na semana passada com um local chamado lá Santo Cristo, onde a gente tem diversas empresas de extração de rochas ornamentais, também serrarias de pedra, que a gente ficou mais de 36 horas sem energia elétrica. A falta de investimentos da empresa Enel, responsável pela distribuição de energia em 66 municípios do estado, está sendo analisada de perto pelo presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e por parlamentares. De acordo com empresários, a insuficiência na distribuição de energia tem levado empresas a deixarem ou não se instalarem nessa região do estado. O diretor comercial da companhia paduana de papéis, a Copapa, deu exemplo do impacto das quedas de energia na indústria. Cada oscilação de energia, a Copapa para por duas horas. Ela precisa parar as máquinas, limpar para começar a produzir novamente. Na indústria do plástico, eles perdem todo o plástico que foi produzido durante aquela oscilação. Você imagina uma embalagem que tem código de barra. Deu uma oscilação, o código de barra saiu impresso com defeito. Todo aquele lote foi perdido. Literalmente vai para o lixo. Parlamentares questionaram o representante da Enel, Guilherme Brasil Freitas, mas ele não soube responder diversas perguntas. O deputado Simmes fez seis perguntas. Eu tenho condições de responder algumas e outras eu preciso passar posteriormente. Então, pergunta 1, edital de venda, são 30 anos, termina então, já foi respondido aqui, termina em 26. Nos últimos 10 anos, indicaram os investimentos, eu vou ter que informar posteriormente, eu não sei de cabeça os investimentos. Sabe qual é o problema, Guilherme, com todo o respeito? Você sabe que eu atendo vocês aqui sempre, a gente tem maior transparência. Vocês vieram com um pleito aqui justo, nós revemos. Pudemos rever aqui uma questão que é importante para vocês. Eu tive uma reunião no início de dezembro. Saí de lá, liguei para vocês. Marquei uma reunião, apontei para final de janeiro, não foi possível, para fevereiro. Aí, quando a gente fala da reunião, cadê os investimentos, o que tem para lá? Aí não tem nada, tem explicação. Aí a gente fez... Não desmarcamos a reunião, o Noroeste estava marcado, porque aí já é a segunda vez que a gente reúne para falar de investimentos e aí o diretor da empresa não sabe dos investimentos, está chutando o investimento na região dos lagos, ligando o Friburgo à norte. Eu não tenho nada a ver. Então, é triste, só isso, no mínimo triste. Algumas perguntas eram bem específicas, eu não tinha os dados disponíveis no momento, mas certamente eu já combinei com o presidente de responder antes mesmo da próxima reunião. No início da próxima semana, devemos fazer por escrito a resposta aos questionamentos que não foram respondidos nesse momento. Diante da ausência de respostas, o presidente da Alerje anunciou que serão encaminhadas ao Ministério Público Estadual e Federal todas as informações recolhidas em relação a Enel e que uma nova reunião será feita para analisar os documentos. Estamos encaminhando para o Ministério Público todos os documentos que chegaram hoje nas nossas mãos, dizer que, mais uma vez aqui, e a gente já tinha dado esse prazo e a direção da empresa pediu um prazo. Nós, independente da data que marcamos, que é dia 8 de junho, mas nós estamos já pedindo ao Guilherme Brasil, representante, que possa já enviar algumas respostas, porque não é a questão do investimento que nós sabemos que não foram feitos, e sim a questão de solução para manutenção, religamento, contratação de demandas. Tem várias outras demandas que não só a questão da falta do investimento que já está no final. O único investimento que existe é um investimento na ordem de 80 milhões de reais de uma linha de transmissão de torno de 25 quilômetros que tira energia de Minas Gerais para Santo Antônio de Padra para reforçar a rede, mas esse investimento se dará no ano 2025, com o término da obra em 2026, é o final da concessão. Então, investimento mesmo, não há nenhum investimento feito. Quis dizer aqui que tinha investimento anual de 500 milhões de reais, isso deve ser a folha de pagamento, todo o custeio da empresa no ano. Então, não dá para falar se aqui não. Então, nós já estamos encaminhando para o MP, vamos encaminhar também para o MP Federal. Assim que a gente receber da Leste essa documentação, nós vamos encaminhar para o Centro de Apoio, que vai distribuir aos promotores das áreas. Nós somos distribuídos em centros regionais e, pelo que eu percebi, a questão da Enel ultrapassa a questão do Noroeste, atinge o Norte e outras regiões do Estado. A gente precisa que a população que sofre com essas questões envolvendo a Enel, mas outras questões também de interesse público, procure o Ministério Público. Use o nosso 127, nosso telefone, que é gratuito em todo o Estado, ou use o nosso site. Lá tem um formulário que pode preencher e trazer as demandas. O presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, informou que vai solicitar uma auditoria ao Tribunal de Contas da União para analisar todos os recursos movimentados na empresa ao longo dos mais de 20 anos de concessão. Nós vamos estar encaminhando ao Tribunal de Contas da União um pedido de auditoria em todos os investimentos feitos nos últimos, nos mais de 20 anos dessa concessão, porque não dá. É brincadeira que chegar aqui e não ter resposta, já que nós, no início de dezembro, estivemos em Itaperuna com todos os representantes da região, dos três municípios. Pedimos uma reunião no final de janeiro, pediu para fazer fevereiro, depois pediu para fazer março. Fizemos essa reunião agora, no último final de semana, e a gente precisa de solução e de resposta para os problemas, não de desculpa. Legenda Adriana Zanotto